Após a implantação de radares eletrônicos em algumas vias da cidade, Araguaiana registra queda no número de acidentes. A queda de número de acidentes está diretamente relacionada à diminuição das velocidades nas nossas vias. Diminuição essa que vem, obviamente, ser concretizada após a implantação dos diversos equipamentos de radares que nós colocamos ou fiscalização eletrônica que nós colocamos nas nossas vias. E qual o objetivo principal desses equipamentos? Bom, justamente é educar e conscientizar os cidadãos araguaianenses a andarem dentro da velocidade permitida, não só pelas vias, mas também pelas normas e regras de trânsito. O Código Brasileiro de Trânsito já funciona, já está em vigor há muito tempo. O problema é que a nossa comunidade era uma comunidade que, como não existia fiscalização, andava fora dos limites e também fora da velocidade permitida em cada uma das vias. E isso vinha acontecendo um crescimento exacerbado do número de acidentes de trânsito na nossa cidade e o número também de vítimas, de atropelamentos e propriamente também, principalmente envolvendo motociclistas. E o horário de funcionamento desses radares é 24 horas? Bom, os radares funcionam 24 horas. O município, enquanto poder executivo, está buscando uma parceria nova, uma nova licitação com relação aos semáforos. Quando nós tivermos essa nova licitação e os novos semáforos já em funcionamento, nós vamos estabelecer horários de funcionamento dos semáforos. Mas isso não quer dizer que os radares não estarão funcionando durante as 24 horas. Os radares funcionam 24 horas. O que a gente pode colocar intermitente ou alguma coisa diferenciada são os semáforos para fins de evitar assaltos e roubos nas paradas dos semáforos. Agora, se há de convir comigo, que se você tira o funcionamento do semáforo, mas tira também um controle de velocidade, a gente pode fazer com que ocorra um acidente gravíssimo. Imagine uma pessoa a 100 km por hora de um lado e 100 km por hora do outro, ocorre um acidente de 200 km por hora, o que pode vir a trazer grandes consequências para a nossa sociedade, mesmo no horário noturno. E você acha que o ano que vem tende a cair mais o número de acidentes? Com certeza. Nós, da MTT, da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, estamos trabalhando dioturnamente para aumentarmos o número de equipamentos de fiscalização eletrônica. E, com isso, a gente tenta diminuir não só a velocidade nas principais vias, mas na cidade como uma forma geral, trazendo à comunidade um novo motivo para que se possa andar dentro da velocidade permitida em cada via. E a velocidade e o número de acidentes é diretamente proporcional. Quanto maior a velocidade, maior o número de acidentes. Quanto menor a velocidade, menor o número de acidentes. E, quando se tem o menor número de acidentes, existe um menor custo com a saúde pública do nosso município. E essa é a grande finalidade nossa, de colocar essas fiscalizações eletrônicas para que nós possamos diminuir os custos com a saúde pública e com a vida do cidadão, trazendo o maior benefício e com propriedade dizendo vamos resgatar a educação no trânsito da nossa cidade. E, com isso, a gente tenta diminuir os custos com a saúde pública e com a saúde pública.